Susto no ar! Depois da queda de três aviões, uma quarta aeronave fez um pouso de emergência na Espanha. Uma forte tempestade atrapalhou a viagem. O Airbus A319, como este, com 150 pessoas a bordo, foi atingido por um raio durante o voo entre Inglaterra e Espanha. O fato não é raro, como se vê em imagens na internet. A aeronave fez um pouso de emergência em Reus, a 87 quilômetros de distância do destino final. Esta passageira postou na internet a frase O avião foi atingido por um raio na rota para Barcelona e foi forçado a descer no meio de lugar nenhum. O porta-voz da EasyJet confirmou que o mau tempo atrapalhou a viagem e lembrou que o Airbus tem capacidade para suportar relâmpagos sem colocar em risco a vida dos passageiros. Na África, autoridades investigam a queda do avião da Algeria Air, ontem, com 118 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. Uma caixa preta da aeronave já foi encontrada. A região do Mali, onde o avião caiu, é de savana e serve de esconderijo para grupos terroristas ligados à rede Al-Qaeda. Esse local também é cenário de intensas tempestades de chuva e de areia nesta época do ano. Peritos de Taiwan também estão avaliando o que derrubou o avião da Transásia Airways, que caiu há dois dias na ilha de Pingú depois da passagem de um tufão. As caixas pretas estão sendo examinadas. Hoje, os primeiros dos 48 corpos começaram a ser transportados para a capital Taipei. A Holanda recebeu até agora 187 corpos de passageiros do avião da Malásia, que caiu na região dominada por separatistas pró-Rússia na Ucrânia. Holandeses eram maioria entre os 298 mortos na tragédia ocorrida há oito dias. Hoje, o militar ucraniano, responsável pela operação de resgate, confirmou que os separatistas estão com os pertences das vítimas do Boeing 777.